É um orgulho que ao fim de nove meses, seja de nove meses, a escola dos mulheres que estão até agora, ao centro de 1.500 a pé, é com o vosso esforço, com o vosso esforço dos pais, com o vosso esforço dos nossos técnicos, e isto é visita. Os vossos mulheres, muito obrigado. Tem que ser um clipe bem alto, todos os campeões gringam bem alto, o caralho só no segundo momento, bem alto. Um clipe bem alto, o caralho só no meio, 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 o caralho só no meio. O caralho só no meio, 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 Muito obrigado.